Ana Francisca agradece o apoio de Miguel e garante que não vai desistir, os dois se abraçam e quase se beijam, Olga manda fazer o seu vestido de noiva, Ana Francisca não beija Miguel, mas lhe dá esperanças, Margarido aconselha Ana Francisca a cozinhar com amor, as antigas freguesas batem a porta na cara de Marcia com medo que ela lhes roube o marido, Ivete tripudia e leva um empurrão, Marcia quase é presa e chora na igreja, Klaus garante que vai trazer Selina de volta agarrada pelos cabelos, Graça pede ajuda de Olga para descobrir o paradeiro da irmã, Vivaldo pressiona Ivete para saber se ela o está vigiando e se está deconchado com Bárbara, Roselinha avisa Sebastian que Jezebel vai destruir a fábrica, Lael faz bombons em forma de besouro e Sebastian reclama, mas Jezebel fica a favor, Carmen sente uma tontura e Marcia decide dirigir a carroça, Ivete confessa sua paixão por Vivaldo, Olga manda Peixoto descobrir o paradeiro de Selina, Aninha arrisca e faz um bolo de chocolate com caldo de laranja,